Um funcionário que trabalhava na reforma do prédio do Sindicato dos Trabalhadores Rurais de Apucarana acabou encontrando uma banana de dinamite com pavio e detonador no interior de um armário. De forma com que a PM foi acionada e várias viaturas foram até o local, sendo que foi necessária a presença do esquadrão antibombas para lidar com o artefato. Ao final foi constatado se tratar de um mal entendido. A dinamite foi comprada com a autorização do exército pelo ex-presidente da entidade e estava guardada há mais de 10 anos. Um homem morreu atropelado enquanto dormia debaixo de um caminhão, no início da manhã de sábado, na rua Quito, na Vila Moranguena, em Maringá. A vítima foi identificada apenas como Luiz, de aproximadamente 40 anos, e segundo o motorista do caminhão, o Mercedes-Benz, ele disse que ligou o veículo por mais de 20 minutos, e antes de sair com o veículo, não percebeu que havia uma pessoa embaixo. Por esse motivo, acabou atropelando e esmagando o homem sem querer, que foi a óbito na hora. Vários assaltos aconteceram na tarde de segunda-feira em Maringá. O primeiro aconteceu no Hospital Santa Casa, na Vila Operária. Dois bandidos armados, se passando por visitantes, foram até a tesouraria e levaram todo o dinheiro do hospital e fugiram a pé. O segundo caso aconteceu em uma lotérica, que fica no pátio de um posto, também na Vila Operária, na Avenida Brasil. Dois bandidos armados entraram no estabelecimento pulando os caixas e levaram todo o dinheiro. O terceiro assalto aconteceu em uma farmácia na Avenida Tuiuti, na Vila Morangueira. Dois elementos em uma moto chegaram armados, deram voz de assalto e levaram o dinheiro do caixa. Nos três casos, as câmeras de segurança flagraram as ações, porém até o momento ninguém foi detido ou identificado. Música 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 Música